E quem abasteceu o carro ou a moto nesses últimos dias, percebeu uma queda brusca nos preços dos combustíveis. Em algumas cidades é possível encontrar o etanol por menos de R$ 2,00 o litro. Na página da Agência Nacional do Petróleo, que fiscaliza a venda de combustíveis no país, ainda constam os preços da segunda quinzena de março. Na época, o litro do etanol em Aracatuba chegava a custar R$ 2,89, um valor bem diferente do praticado atualmente, menos de R$ 2,00. Ou seja, o preço do etanol nos postos da cidade registra uma queda de 31%. Para os responsáveis pelos postos de combustíveis, a queda nos preços está ligada ao início da safra da cana-de-açúcar, que ampliou a oferta do produto. Mas com a quarentena determinada pelo governo do estado para tentar conter a contaminação pelo coronavírus, eles também viram a movimentação cair. Hoje existe a fase de colheita, de moagem, e existe falta de estoques nesse mercado. Então é mais fácil vender por um preço mais barato do que perder a hora da colheita correta. A baixa não atingiu apenas o biocombustível. A gasolina também entrou na redução. No fim de março estava custando até R$ 4,57, o que causou uma onda de reclamações da época. Hoje o litro caiu para R$ 3,99, uma redução de 13%. A baixa da gasolina é muito relacionada com o preço internacional. Então a Petrobras, como trabalha com preços internacionais, os preços caíram e ela está repassando aos poucos isso para o consumidor também. Por outro lado, os consumidores comemoram a queda brusca dos preços, mas estão com um ponto de interrogação sobre o futuro quando tudo isso passar. Interrogação, né? Não dá para... Tipo, será que volta aquele preço? Não deveria. Não deveria, né? A gasolina é quase R$ 5,00. Então, infelizmente, é uma política de preço fora do entendimento. Eu acredito e não quero que suba, mas eu acredito que vai estourar a coisa. Aí volta de novo. Porque aí volta normal, do jeito que estava, né? O preço já estava absurdo. Então, tem atenção.